Música Fala galera, tudo bem com vocês? E isso para mais um vídeo Hoje há pedidos aí Eu vou fazer a música Romance e Desapego Do Cônjuge do Forró Espero muito que vocês gostem Deixa o like nesse vídeo, se inscreve Galera, hoje é o último dia do nosso cupom Então aproveita Vê esse aluno do Pedrão Sanfoneiro Utilize esse cupom e tem uma redução de 10% No valor, tá bom? Então aproveita Que hoje é o último dia, belezinha? Para quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro Eu sou sanfona há mais de 11 anos Tá bom? E bora para o vídeo Olá pessoal Meu nome é Valdelice Eu fiz o curso com o professor Pedrão De sanfona Super indico Gostei muito do curso Os módulos são muito fáceis de ser compreendido E o professor é super presente Valeu Bom, essa musiquinha é bem fácil ali no solo Porque é um solo de piano E aqui na sanfona você vai poder fazer da mesma forma Que é o seguinte Ela começa Dó menor Sol menor Si bemol Fá Tá? Então Aqui em cima Vai fazer o Ré sustenido Ré Ré sustenido Ré Tá? Em cima do Dó menor Depois você vai vir Depois você vai vir aqui no Ré Você vem pro Sol Sol menor Aí você vai pegar aqui ó O Lá sustenido Dó Ré Aí pegou esse bemol aqui Aí você vai pegar o Ré sustenido O Ré e o Dó E pega no Fá Tá? Então E vai de novo Ré sustenido Ré Ré sustenido Tá? A música ela começa com a suavidade Dó menor Sol menor Si bemol Certo? Então basicamente é isso pessoal Não tem muito segredo não Tá? O acorde que eu tô fazendo aqui Aqui a inversão da menor Já pega o Sol menor aqui Si bemol aqui E o Fá aqui Certo? Aí na parte do swing Aí vamos com o swing ó Então ó Tá? Tá? Aí depois No refrão A base que muda Você vai fazer o Dó menor Ré sustenido Você vai fazer o Sol menor Fá Ré sustenido Ré sustenido Então tem uma variação Então tem uma variação aqui ó Que você vai pegar o Dó menor Ré sustenido Sol menor Fá Depois Dó menor de novo Sol menor Sol menor Si bemol Fá Então essa variação muda Na parte do refrão Tá? Ré sustenido Ré sustenido Ré sustenido Ré sustenido E o solo fica só nisso Ré sustenido Ré sustenido Ré sustenido Com o Sol Aí pega o Ré E cai no Dó menor Tá? Algumas frases você pode fazer Outra também aqui ó Do Sol menor Sol com o Lá sustenido Lá com o Dó E vai pegar no Si bemol Você pode o Itabaquio Fá também ó Tá vendo? Olha que cai na frasinha Então são variações que você pode fazer Pra que fique legal Na hora de você tá tocando Tá? Tá vendo? Dá mais um pouquinho de De ênfase na música É uma música relativamente fácil Porque ela aí é bem retinha né? E a harmonia dela é mais de loop Então ali pra sanfona ali Fica mais fazendo swinguinho Tá vendo? Então fica legal você fazer E o baixo aqui Tá vendo ó Só marca aqui ó Dó menor Sol menor Si bemol Fá Tá vendo? Só uma ideia pra você ter Tá? O bastão Você varia De acordo com quando for Na parte do refrão Que tem o restenido Você faz Dó menor Restenido Sol menor Fá Dó menor Sol menor Si bemol Fá Beleza? Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui